Vitor, solta tudo, solta tudo Vai, vai Vai, Vitor, vai, vai Beleza, beleza Basta e trava, basta mais de mim Basta, solta e trava Vitor, tem que treinar mais de mim Depois do lado, solta e trava Vitor, tem que treinar mais de mim Vitor, tem que treinar mais de mim